E gente, eu e o nosso querido reporteiro Rodrigo Vasconcelos gravamos mais um Você Não Pode Morrer Sem Saber, com as notícias mais esdrúxulas que você já ouviu na sua vida. Pode rodar! Boa tarde! Boa tarde! E tá começando mais um Você Não Pode Morrer Sem Saber. Bem-vindo! Com notícias, assim, importantíssimas pra sua vida. Os esdrúxulas. Com certeza você vai usar em algum momento da sua vida numa rodinha pra contar uma piada. Vai lembrar da gente. Vai lembrar da gente. Você já imaginou criar uma máquina que simula um útero e não é uma incubadora para bebês prematuros? Trata-se de um projeto do biotecnólogo alemão... Hacham... Hacham? Ele quer desenvolver um útero artificial. A ideia é... O quê? Hospedar. A ideia é hospedar até 400 cápsulas de crescimento com condições exatas encontradas no útero de uma mulher. E seria possível escolher as características da criança, como cor dos olhos, cor do cabelo, altura da criança. Dá só uma olhada numa simulação de como seria essa suposta fábrica de bebês. Ah, meu Deus! Você sabe o que me fez lembrar isso daí? O quê? Verdade. Ai, meu amor. Matrix. Me fez lembrar Matrix. Olha! Esse... Ai, mas que coisa! Ah, mas... Sei lá. Ia ser todo mundo igual. Ia ser um padrão. Chato. Todo mundo ia querer aqueles padrões que nós já conhecemos, né? Ia ser uma coisa assim, sem graça, todo mundo igual, todo mundo parecido. Ai, ai. Na Indonésia, um caso chamou a atenção. Uma mulher é suspeita de fingir a própria morte e, deste modo, evitar pagar um empréstimo no valor de aproximadamente 1.400 reais? Jesus! Morri. Morri. Conta lá. Sua parte. Chama o Nubank. Tira uma foto e manda lá. Deu 10 venço. Morreu apresentando. Meu Deus! Para fugir da dívida, a mulher pediu para a filha postar fotos para comprovar a morte dela. Mentira. Porém, após achar a história meio estranha, a cobradora fez uma pesquisa e notou que eram fotos disponíveis na internet. Ah, e ela nem simulou. Olha que trouxa. Nem isso. Ah, não. Ela pegou foto da internet. Não. Não é possível que ela pegou foto de banco de dados. Sei lá, jogou no Google, a pessoa morta postou uma foto. Olha a foto! Ah, não, gente. Não é possível. Não é possível. É muita audácia, né? Não, eu estou aqui fazendo um filme na cabeça. É muita audácia. É muita audácia. Oi, imagina... Não, e a filha comprovando. Minha mãe morreu. Olha a foto. Ai, minha mãe morreu. Mas, pô, finge de morto. Ah, é demais também, né? Ah, sei lá, eu fingiria. Eu sou só álibi, se você quiser. Ai, gente, não faça isso, não. Pelo amor de Deus, é crime. Lantragemã pra cadeia. É crime. É crime, é falsidade ideológica. Eu ia falar falsa ideologia. Falsidade ideológica, é isso, gente. Não pode, vai pra cadeia, tá? Vai pra cadeia. Ai, ai. Você sabe o que significa quimerismo? É uma condição que ocorre quando um indivíduo é composto de dois ou mais tipos distintos de DNA em seu corpo. Trata-se do caso da americana Taylor Moore. Ela descobriu que tem dois tons de pele dividido... Devido. Devido, desculpa. Dividido, não. Tem dois tons de pele devido a uma irmã gêmea que se fundiu ao seu corpo durante a gestação. O quê? Tudo no lado esquerdo do corpo de Taylor é um pouco maior. Ela tem dois sistemas imunes, dois fluxos de sangue, dois corpos em um só. Quimerismo também pode acontecer em animais. Dá uma olhada nas fotos, gente. Olha lá! Que bicho é esse? Cara, é uma ostra, uma lagosta. Ah! Olha! E é certinho, né? Então... Parece que passou uma régua ali no meio e pintou o outro lado. Gente! Tem mais? Tem mais foto? Ou é só essa? E da menina? Ai, não! Ai, o gatinho, gente... Ah, não. Será que isso é verdade? É. Tá parecendo com... Parece pintura, né? Mas é real. Olha o olho. Um olho azul, um olho verde. Quimerismo, eu não sabia. Tá tudo explicado agora. Volta na foto da... Ah, olha lá, o papagaio! Periquito, papagaio? Eu não tô vendo a diferença. Põe grande a foto, por favor. Divididinho no meio. Metade dele é azul, metade dele é verde, Rô. Metade da cabeça é branca e azul, outra metade é amarela e verde. A cabeça eu tô vendo, mas o corpo não. É que o Rô não enxerga a cor. Em um restaurante no Japão, um cliente levou um susto ao tocar o peixe com o hachi. O animal abriu a boca e mordeu palito. Meu Deus. Trata-se de um peixe varasubo. É isso? Varasubo. Varasubo. Sei lá, isso daí. Muito usado na culinária japonesa. Essa espécie tem dentes bem afiados. Ai, caraca. Olha o vídeo. Meu Deus. Vamos ver de novo o vídeo. Roda o vídeo. Põe em tela cheia. Olá. Meu Deus. Ai, coitadinho, gente. Tá comendo bichinho vivo, gente. Será que não é um reflexo? Será que ele tá vivo mesmo? Porque você sabe que tem peixe que morre e depois de um tempo que morre fica... É, tipo, tem o reflexo lá. Será que isso não é o... Mas ele mordeu, ele deve estar, tipo, se defendendo. Não, ele abriu a boca só. Cutucou o rachi, cutucou ele e ele mordeu. Ah, não. Será? Olha lá, cutucou e ele mordeu. Eu acho que é um reflexo. Nossa, deu um negócio ruim. Viu? Imagina você pôr ele na boca e ele morder sua língua. Todo ano na cidade de Brisbane, é isso? Todo ano na cidade de Brisbane, na Austrália, acontece uma das competições mais tradicionais do país, a Corrida das Baratas. Já me dá. Ah, e esse eu quero ver. Já me dá arrepio. Vai. Eu não quero olhar. Essa competição já tem aproximadamente 40 anos. A Celina sabe que eu tenho pavor e colocou de propósito. Ah, pelo amor de Deus! Pra participar, os apostadores podem alugar uma barata ou levar sua própria baratinha. Baratas do tipo voadoras não são permitidas. Ai, só as baratinhas que correm. Então não pode ser aquelas baratonas grandonas. Acho que pode. Não, não pode voar. Porque aquela grandona, aquela bitela é voadora. Voar, na verdade. Essa é... Gente, mas que jeito... Ai, que aflição. Como se você aluga uma barata? Que aflição. Porque devem ter baratas... Alugam uma barata. São preparadas pra correr. Treinadas? Treinadas. Sei lá, condicionadas. Baratas para as biteiras. Não tem nenhuma que faz lá com você? Não. Não tem. Se eu olhar do lado, ela tá lá assim, ó. Tá lá. Correndo, né? Com coletinho. Ah, gente, mas corrida de barata... Como é que... Eu tô tentando imaginar as regras dessa corrida. É, porque ali estão todas soltas, né? Bom, esse foi o Você Não Pode Morrer desta... Nós estamos de quarta ainda? Eu sei. É. Esse foi o Você Não Pode Morrer de Saber desta quarta. E até semana que vem. Até. Beijinho, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Viu só? Você não poderia morrer sem saber destas notícias, não é? Você viu a última aí da barata? Nosso querido Renato, cinegrafista número um, que está aqui nesta câmera, disse que aluga uma barata baratinha. Baratinha. É isso, Rê? Ele vai alugar uma barata barata pra você. Que cara vai ser engraçado? Vamos lá.